Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Gil Osmar, sou da turma 10 do Manual do Cão Ideal. O que eu tenho para falar desse curso, que para mim está sendo ótimo. Vou falar um pouco do que eu consegui até agora com a minha cachorra. Tinha uma filhote de Rottweil de 4 meses. Eu procurei na minha cidade um adestrador, né? E ele me informou que só poderia estar fazendo qualquer tipo de trabalho com ela na questão de adestramento. Nada de comportamento canino, é a partir do sexto mês. Eu achei que... aí eu descobri o curso do Algonai, do Rafa. E onde ele falou que a partir de bebezinho já pode ser introduzido todo esse ensinamento. O que eu consegui até agora? A minha cachorra. Quatro meses, pessoal. Olha só, quatro meses. Ela faz cocô e xixi no lugar certo. Ela é o cachorro associável. Estou conseguindo sair com ela pelas ruas. É tranquila. Não quer ficar brigando com outro cachorro. Gosta de criança. Chega a visita na minha casa, ela não fica pulando. Ela não fica latindo. Não tem medo de rojão. Tem qualquer outro tipo de barulho. E tudo isso eu aprendi com o curso. Porque às vezes a gente faz as coisas erradas quando a gente não sabe. E com o curso, o que eu aprendi? Que na prevenção, já na prevenção eu consegui tudo isso. Então, eu não tive o tempo de errar justamente com os ensinamentos do Rafa. É melhor a gente prevenir muitas vezes do que estar sofrendo depois. Então, só tem que agradecer. Quem ainda estiver em dúvida na questão de fazer esse curso, pode arriscar. Pode fazer. Que com certeza você vai conseguir. Vai ter êxito. E outra, ela já está conseguindo. Já está fazendo vários comandos. Coisa mais fofa do mundo. E outra, ela já está conseguindo.